Aonde o vento é brisa Onde não haja quem possa A nossa felicidade Vamos brindar a vida, meu bem Aonde o vento é brisa E o céu claro de estrelas O que a gente precisa Tomar um banho de chuva Um banho de chuva Aie 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 Aonde o vento não é brisa Onde não haja quem possa Com a nossa felicidade Vamos brindar a vida, meu bem Aonde o vento não é brisa E o seu barulho de estrelas O que a gente precisa É tomar um banho de chuva Um banho de chuva Ai, 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 ai Ai, 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 ai Aonde o vento é triste Onde não haja quem possa A nossa felicidade Vamos brindar a vida, meu bem Aonde o vento é brisa E o céu claro de estrelas O que a gente precisa É tomar um banho de chuva Um banho de chuva Ai 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 Aonde o vento não é brisa Onde não haja quem possa Com a nossa felicidade Vamos brindar a vida, meu bem Aonde o vento não é brisa E o céu para o destrelas O que a gente precisa É tomar um banho de chuva Um banho de chuva Ai, 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 ai Aonde o vento não é brisa